Comprou o seu apartamento, comprou a sua casa ou apenas vai reformar, por exemplo, a sua cozinha e chegou a hora de fazer o assentamento do porcelanato. Mas a mão de obra tá cara, a gente sabe que profissional, o bom profissional custa caro. Quer aprender a instalar, assentar porcelanato de uma forma tranquila, fácil, simples de fazer na sua casa? Então, pegue papel e caneta, volte esse vídeo quantas vezes for preciso que você vai aprender comigo agora aqui nesse vídeo na prática, na obra, ok? Esse aqui foi um apartamento que a gente fez o assentamento do porcelanato na cozinha do nosso cliente. Então eu vou te ensinar da forma profissional, só que de uma maneira muito simples de você aprender comigo, tá certo? Eu, Ed, o arquiteto, quero te ensinar aqui agora a instalar porcelanato na sua cozinha. Pegue papel e caneta, anote tudo que são as dicas, uns passo a passo aqui bem legal, já se inscreva, tá certo? A única coisa que eu te peço aqui pra te ensinar de forma gratuita é só se inscrever, se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Clica nesse botãozinho vermelho aí, tá? Dá essa moral aqui pra gente. Deixa o seu curtir nesse vídeo, curta aí, tá certo? Pra esse vídeo também chegar pra mais pessoas, compartilhe, tá bom? E deixe seu comentário. Ficou com alguma dúvida aqui no decorrer desse passo a passo? Deixa o seu comentário pra mim aqui embaixo que eu vou tirar sua dúvida, eu vou esclarecer e vou te ajudar. Vambora! Bom, galera, ó, dá só uma olhada. A gente vai utilizar um argamassa branco, né, que é recomendado pra porcelanato, pra não manchar o pinso, tá? Primeiro de tudo. Segundo, a gente usa espaçadores, tá? E cunha pra fazer o nivelamento das peças aí, juntamente com o alicatinho, que eu vou mostrar pra vocês como que a gente funciona. Tem gente que não gosta de usar, eu uso que facilita o meu trabalho, tá? E aí, ó, dá só uma olhada, a gente colocou umas peças aqui no chão pra tirar o esquadro do piso, tá, galera? O que acontece, ó, aquele canto lá vai ser armário, vai ser geladeira, ilha quente aqui, ó. Então eu vou deixar o recorte pra esse lado aqui, a finalização do meu piso vai ficar desse sentido aqui, ó, tá? E aí não tem problema, vai ficar escondidinho ali, tá? E também ali, aonde vai entrar a bancada da pia, é onde a gente vai colocar o recorte final daquele sentido lá. Então eu vou começar, ó, com uma fileira aqui, tá? E uma fileira lá, com peças inteiras naquela porta, e aí morrendo o recorte lá, finalizando o recorte aqui, tá certo? Tem algumas dicas aqui que eu gosto de falar pra vocês, espaçamento das juntas, 2mm, recomendado pela fabricante do piso, tá certo? Esse fio que vocês estão vendo aqui, ó, é o fio que vai alimentar a tomada do cooktop de indução, que vai ter uma ilha aqui futuramente em pedra, tá? O piso, falando em si do piso, é um piso muito bom, tem as orientações da seta pra gente poder seguir tudo num lado só, tá? Você precisa seguir o sentido da seta, por exemplo, eu vou jogar as setas tudo no sentido daquela parede lá, ó. Todo o piso que eu for instalar aqui, a seta sempre vai ficar pra lá, pra aquele sentido lá, ok? Então, o que que eu fiz? Peguei uma linha, ó, dá só uma olhada. Tirei o esquadro aqui, ó, nessa lateral do meu piso, ó, ó que legal a linha aqui, ó, tá vendo? Alinhei por aquela parede lá, tá? A linha tá vindo aqui, eu vou nivelar minhas pedras por esse lado. E aqui também, ó, dá só uma olhada na linha seguindo aqui, ó, tá vendo? Ela segue essa reta, tá aqui até lá, e essa reta aqui, ó, tá? Então, já bati o esquadro, ó como que ficou aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o esquadro aqui no cantinho. Olha lá, ó, depois que eu fiz todo o esquadrejamento dela, ó, dá só uma olhada que legal que ficou, tá vendo? Então, vou retirar essas pedras aqui agora, que isso aqui a gente colocou pra bater o esquadro, e vou começar o assentamento aí desse piso nessa cozinha aqui, olha só que legal. Tá vendo? Tinha um piso antigo, a gente removeu, e aí vamos instalar agora esse top de linha aqui, esse piso show de bola, pra gente deixar essa cozinha aí linda aqui do nosso cliente. Aproveita aí você que não é inscrito no nosso canal pra se inscrever, ok? Aproveitar essas dicas que a gente fala pra vocês aí, deixar o seu comentário no vídeo, deixar o seu curtir também, que o Messias tá ali, ó, fazendo o tratamento das juntas das emendas aqui dos nossos forros drywall. Olha lá que forro top de linha, primeira demão passada, vai ter um vídeo depois sobre isso aqui também. Francisco tá ali, Francisco vai dar uma força pra gente aí também, olha lá, ó. Tá bom? Então não se esquece, hein, galera, se inscreve aí, deixa aquele comentário básico de dúvidas que vocês tenham, e deixa aquele curtir também pra ajudar o vídeo, ok? Vambora, vamos lá. Aí, galerinha, ó, vamos começar o assentamento aqui, e olha que interessante, massa no chão, massa na pedra, tá? Isso a gente chama de dupla colagem. Quero ver essa pedra ficar oca, ficar algum ponto aí fofo, depois de pronta, você bater na pedra, ela mostrar algum ponto oco aí fofo, tá? Então, esse método aqui, ó, garante 100% do seu trabalho, tá? E seguindo sempre a orientação da setinha, a gente vai fazer essa instalação agora aí. Dá só uma olhada aqui agora, galera, ó. Fiz a instalação da segunda peça, tá? E aí, usei a junta, né, o espaçador, 2 milímetros, recomendado pela fabricante do piso, ok? E aí, entro com a cunha agora. Precisa da cunha? Dá só uma olhada, ó. Dá só uma olhada aqui, ó. Ó, tá vendo como ele já fica bem alinhadinho, ó? A cunha eu uso, por quê? Evita da minha pedra movimentar, evita da minha pedra ficar mais alta do que a outra, tá? Uso ela aqui, ó. Vem com o alicate agora, olha que legal, ó. Ó que top, ó. Chamo ela aqui na cunha, pôs só dar um ajustezinho aqui, acabou. Ó, dá só uma olhada. Essa aqui nunca que vai movimentar mais, ó. Fechou? E aí, galerinha? Olha lá, ó, o início do assentamento, ó. Olha lá que top de linha que tá ficando. Alinhamos essa primeira fiadazinha aqui até o final. Top de linha, agora vou começar a segunda. Show! Aí, galera, dá só uma olhada, ó. Pegou quatro pedras, tiramos só um centímetro daquela dali, ó. Mas ficou legal. Olha aí, ó, a facilidade que a cunha faz com que nivele o seu piso, ó. Tá vendo, ó? Você passa aqui, ó, dá uma olhada, ó. Ó, olha que top de linha, ó. Você pode pegar uma moeda e jogar aqui, ó, que ela fica 100% nivelada, ó. Tá vendo? Facilidade que a cunha faz com que você trabalhe melhor. Todas elas, ó. Tá vendo? Tanto aqui quanto aqui, ó. Ó, na junção aqui assim, ó. Tá vendo, ó? Na junçãozinha aqui, ó. Fica top de linha, fica show. E tem gente que não gosta de usar, né? Usar o alicate pra poder nivelar aí o seu piso. Eu uso, facilita o meu trabalho, né? Vamos começar aqui agora a segunda fiada. E aí agora o que acontece, galerinha, ó. Como eu já esquadrejei essa primeira fiada aqui, deixei ela no esquadro, na linha, né? Segui o sentido da linha como eu mostrei no início do vídeo pra vocês. Eu vou continuar mantendo o friso certinho aqui e seguir a linha desse lado aqui agora, ó, tá? Tem uma linha passando aqui, ó, que eu preciso seguir ela de fora a fora. Ó ela aqui, ó. Dá só uma olhada, ó. Tá vendo? Eu vou encostar a pedra aqui certinho, deixar niveladinha por ela. Seguir a linha até o final e deixando as juntas aqui agora no meio bem certinha. Aí, ó, fica top de linha. Aí, galera, dá só uma olhada como que tá ficando, ó. Duas fiadinhas e meia já, praticamente. Daqui a pouco a gente fecha. Até lá, ó. Vai acompanhando aí que tá ficando legal, hein? Cunha, espaçador, tudo certinho. Tá ficando top, hein? Olha só, galera, ó. Olha que interessante. Eu faço uma marcaçãozinha aqui na pedra. Tá vendo? Exatamente no sentido que a seta da pedra me indica pra colocar. Porque depois que eu colocar a massa aqui atrás nas costas da pedra, eu não vou conseguir enxergar mais a seta. Aí eu faço essa marcação pra facilitar o meu trabalho. O que que é isso? O que que é seta? O que que você tá falando? Vê se vocês conseguem perceber aqui, ó. Tá vendo essa seta aqui, ó? Dá só uma olhada aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui, ó, é uma orientação que você deve seguir a hora que você vai instalar o seu porcelanato aí. Tá? Ele tem que sentir a pedra que você, de acordo com que você vai colocando as peças, ela tem que estar... Essa seta tudo num sentido só, tá? Essa é a recomendação que você deve fazer na instalação do seu porcelanato. E aí, como eu faço a massa aqui atrás, passo a massa aqui e passo lá no piso, eu faço essa marcação, tá? Com a canetão azul aqui, ó. Pra facilitar a minha vida, porque depois vai apagar e automaticamente eu não vou saber onde que tá. Então, marquei, acabou. Eu vou seguir sempre o mesmo sentido da minha peça aí, tá? E eu vou mostrar algo pra vocês agora também interessante. Vou passar a massa aqui, vou passar a massa lá no chão e vou mostrar um negócio bem interessante pra vocês aqui, ó. Aí, galera, ó, dá só uma olhada. Massa no chão, massa na pedra, ok? O que que eu faço agora, ó, vou instalar a minha pedra, olha a marcação da minha seta aqui em cima do meu dedo esquerdo aqui, ó, tá? Vou vir com ela aqui, ó, vou jogar ela aqui, ó, soltei, tá certo? Tá com massa no chão e massa na pedra. Olha que interessante, ó. Você vai fazer aqui, ó, o esquadro dela, vai bater ela certinha aqui no chão, tá? Ó, dá umas duas, três batidinhas aqui, ó. Ó, agora olha só que interessante, ó, a importância de você fazer dupla colagem, ó. Dá só uma olhada, galera, ó. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem, ó. Dá só uma olhada pra esse piso, ó, a massa, ó o piso, ó. Tá vendo? Não fica um ponto no piso sem a massa pegar, sem a massa aderir, ó, tá vendo só? Que legal. Isso que eu nem bati ainda, tá? Eu ainda vou fazer aqui, esquadrejar ela certinha, ó, tá? Isso que é importante você fazer a dupla colagem na sua pedra. Não fica um ponto sequer em toda a superfície da cerâmica, sem que a massa faça a aderência dela, faça o trabalho dela. Tá certo? Ó, galera, outra dica legal aqui também, ó. Quando você passar a massa no piso, lá no chão, antes de colocar na pedra, você tira essa... Eu tiro aqui, ó, dois centímetros, tá? Antes de encostar na pedra, não deixo essa massa aqui, ó, vindo até aqui, tá? Eu deixo ela aqui, ó, coisa de dois dedos, vai, um dedo e meio aqui mais ou menos, tá? Por quê? Por que que eu faço isso? Na hora que eu jogo a pedra aqui no chão e trago ela pra cá pra bater, Porque essa massa aqui, ela não sobe na junta do piso. Quer ver só? Dá uma olhada as outras aqui, ó. Você não vê uma que ficou com massa com excesso subindo, ó. Eu nem limpei, tá? Ó, dá só uma olhada, ó. Não tem uma que ficou com massa subindo aqui, ó. Isso aqui facilita o seu trabalho, você não vai precisar ficar limpando a emenda pra fazer o rejunte, tá? É só uma manhãzinha que você tem na hora de fazer o assentamento da pedra. Fazer esse trabalho aqui, ó. Tanto na pedra, quanto aqui agora no chão. Você deixa só um espacinho ali, mínimo, ó. Aí a massa, a hora que você bater a massa não sobe aqui pra emenda dos dois pisos, tá? Isso é muito bom, facilita. E é isso aí, galerinha. Finalizamos aqui o porcelanato. Vou mostrar pra vocês aí como ficou, tá? Ainda não tá rejuntado, a gente só fez o assentamento. E não tiramos as cunhas ainda, tá? Aí, dá só uma olhada que legal, ó. Junta de dois milímetros, recomendada pela fabricante do piso, tá? Usamos aí os espaçadores e cunha da Cortag pra fazer o nivelamento das peças. Dupla colagem, massa no piso, massa na pedra, certo? Pra fazer uma qualidade melhor de assentamento. Olha aí as juntas como que ficou, ó. Olha que alinhamento perfeito. Vendo só que show! Top de linha que ficou. Agora é esperar secar 48 horas pra gente poder arrancar essas cunhas. E aí eu mostro pra vocês depois, num próximo vídeo, como é que a gente vai retirar essas cunhas aí e fazer o rejunte desse piso, tá? E aí, vamos colocar esse porcelanato na sua cozinha, aí no seu banheiro, no seu quarto, na sua sala, na sua lavanderia, por exemplo. Bora instalar? Tenho certeza que esse passo a passo aqui te ajudou a entender como é a instalação de um porcelanato. Não tem bicho de sete cabeças, não tem mistério. Siga esse passo a passo bem tranquilo aqui. Ficou com dúvida? Volta o vídeo. Aquele pedacinho, aquele cantinho que às vezes ficou, aquele detalhe. Volta o vídeo. Pega de novo essa dica. Ficou com dúvida que às vezes não apareceu no vídeo? Comenta aqui embaixo pra mim, tá bom? Comenta aí que eu vou te responder, eu vou te ajudar, eu vou esclarecer. Eu quero que você aprenda da forma profissional. Esse trabalho aqui que vocês viram comigo agora nesse vídeo foi realizado na cozinha de um cliente nosso. Prestação de serviço nosso aqui é de Parc 7 para cliente, tá bom? Prestação de serviço profissional. Eu não estou te ensinando nada de invenção, é profissional. Então eu quero que você aprenda. Eu estou te ajudando a fazer a instalação de um porcelanato tranquilo de fazer numa cozinha, num ambiente aí na sua casa. Então por isso que vale a sua inscrição aqui no nosso canal, tá bom? Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, galera, se inscreva aí. Dê essa moral aqui pro Ed, pro Parc 7, tá bom? Curta esse vídeo, deixe seu comentário se ficou com alguma dúvida, tá certo? Um abração. Até o próximo vídeo.